Bom dia botânicos amadores, bom dia botânicos! Olá galera, essa daqui é o seguinte, dá até medo de mexer com ela. Botânicos amadores, vamos para o primeiro bloco do Jornal das 7, canal Quintal Verde TV de domingo. Domingo é dia de exagerar um pouco na alimentação né, comer um pouquinho mais do que o habitual. E como é, falando de alimento, vamos falar sobre a pimenta dedo de moça. Como todo vegetal, ela produz uma seiva da pimenta, vocês não vão precisar dizer. A gente alerta da rosa do deserto, das suculentas, que contém também uma resina ali, um líquido dentro do seu sistema vegetal ali. E não é bom, para pôr na boca não, agora a pimenta dá para pôr na boca. Ela tem um ardor, que o ser humano não dispensa né. Vamos fazer aqui a abertura dela aqui, eu deixei essa daqui secar um pouquinho. Tirei algumas sementes aqui das outras, já deixamos secar. Desde ontem, nós vamos plantar aqui. Mas vou abrir uma aqui, por incrível que pareça, tem pessoas que nunca viu uma pimenta aberta assim. As sementinhas aí ó, igual a do pimentão. E você, retira elas, deixa secar por um dia mais ou menos, assombra aqui ó, põe na boca. Vou tomar um pouquinho d'água, porque aqui, eu achei desconfio que tem sol até de noite aqui ó. Aqui em Alvoio Machado. Lugarzinho para ficar seco o ar e... Com um grande lago aqui perto aqui ó, tem grande lago. Aqui tem rosana, primavera aqui. De um lado, você não vê o outro lado da margem. E seco, como é que pode? É por causa do sol que tá aqui, não sai daqui. Eu acho que até de noite ele fica aqui. Ele dá uma escurecidinha para ninguém ver, mas... Já de manhã tomando água. Ok galera, então vamos pegar essas daqui. Que está... Seca já. E vamos colocar aqui nesses potinhos de semeadura. Vamos colocar aqui nesses potinhos de semeadura. Vamos botar umas... Umas seis ou sete em cada um. Depois a gente seleciona... O que saiu com o melhor... O que carregou a melhor carga genética né. Vamos plantar. Talvez você... As pessoas compram pimenta assim. Tem gente que compra muito pimenta e já divido já feita né. Mas se você... Compra para você mesmo fazer. Fazer o processo da conserva. Tira a semente. De uma. Deixa descansar por um... Um dia. E depois semeia num... Um vasinho aí. Na sua casa mesmo. Você nunca foi no mercado lá. E viu uma... Um vasinho de pimenta cheio de pimenta. É o mesmo processo. Coloca a terra. No saquinho. Hidrata bem a terra. E depois você... Depois você... Depois você... Deposita as pimentas aqui. Depois de um dia. Depois de seca né. Que você retirou. Você joga um pouquinho de terra. Só para cobrir. E já está pronto. Pegamos o substrato ali. A gente fala terra. Mas... É terra mesmo. Mas o pessoal gosta que a gente fala substrato. Nosso substrato é... A areia. Terra comum. Para mim. Que eu pego lá do chão. Lá do fundo da chácara. 50% de areia lavada. 50% de terra comum. E para mim. É melhor substrato. Porque não morre nada. Então... Vamos cobrir aqui. Somente. E dar uma cobertura. Em cima da semente. Aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos cobrir aqui. E aí. bastante ali, aquele mesmo saquinho que eu fiz a semeadura lá da rosa deserto, já brotou duas, já brotou duas, vamos ver, da 005, já brotou duas rosa deserto, saiu da terra agora, todo dia a gente passa a dar uma olhadinha, tem que dar uma borrifada de água, né, umedecer, embora seja na sombra ali, bate um sol muito pouco ali, mínimo, mínimo, que ela fica atrás de uma parreira de tumbeja, fechada, não passa claridade, ok galera, então fizemos a semeadura da Deide Moça, essa semente aqui, vamos parar, esse potinho aqui, e depois que ela desidratar, a gente semeia novamente, isso daqui é somente para consumo próprio, para a família, para os amigos que aparecem por aí, tem uns ainda, que não acharam o tempo para plantar ainda, olha lá, minha casa não tem espaço, se não cabe um potinho lá de terra, lá para pôr, pega a terra lá do barranco, lá e põe, você acha que vai fazer mal? Vamos botar aqui um pouquinho de nosso adubo, aqui, em cima do nosso substrato, o adubo é esperco de gado, e está plantada, a pimenta Deide Moça, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, algumas propriedades da Deide Moça, que ela é medicinal, ela tem vitamina D, combate radicais livre, interessante, não é para guardar não, mas para mesmo saber que, algumas coisas que ela, que ela carrega para distribuir para o ser humano, né? o baiano gosta de, o tércio deve ter bastante pimenta lá, já vi umas biquinhos lá dele, lá, tércio, natureza em casa de april, tércio e april, dá uma, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição, vocês vêem lá, o tércio, é um seguidor nosso, um amigo desde o início, não estava começando daí, se sentiu motivado e vai, começou a filmar também, e montou uma sucursal lá na Vitória da Conquista, baiana, baiana, baiana é cabarretado, ó, eu vou deixar, ah, eu não falei, eu vou falar o nome científico dela, o nome científico dela é Capsicum Bacatum, ou, tudo rimando, Capsicum Bacatum, e eu vou deixar no vídeo retrô, o vídeo da Urucum, para não quebrar a rima, se não, fica, eu estou, eu estou errado, não fica certinho, ok? Eu vou deixar, então, da Urucum aqui, e na descrição do vídeo, eu vou deixar o canal do tércio april, para vocês verem lá, ele tem bastante, ele tem umas pimenta lá, boa, biquinho, eu já vi biquinho lá, lá no, lá no, mas deve ter mais, entra lá e fala, ô, Tércio, mostra o resto das pimentas, baiana, deve ter um monte de pimenta, ok? Esse foi o primeiro bloco do Jornal de Domingo, e nós vamos fazer o segundo bloco da Graptopetalo MacDougalli, MacDougalli, está tudo preparado aqui o spot, ela ali, e vamos começar a fazer o desplante, e montar nossos, nossos designs de plantio, ok? Esse foi o primeiro bloco, então, aguarde o segundo aí, depois do segundo temos o short, hein?